E aí, Caio? E aí, Caio? E aí, seus Danonew? Tudo bom? Bom, galera, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vim trazer um vídeo diferente aqui pra vocês, mano. Antes de começar o vídeo aí, já deixa o like no começo do vídeo, porque quem deixa o like no começo do vídeo, você já sabe, né? Vai achar mil reais amanhã na rua. Vai, pode confiar. Confia em mim, deixa o like. Se inscreve no canal se você for novo por aqui também. Anda, o que que custa você aí embaixo, tem o nome escrevesse em vermelho. Você apertar aí, pronto, ativar o sininho já era. Então se inscreva aí, mano. Me segue no meu Instagram também, que é esse aqui que tá aparecendo aqui embaixo, porque lá é a rede social onde eu tô mais ativo, onde mais me comunico com vocês. Então vai lá e me segue no meu Instagram, mano. E hoje eu vim trazer aqui o desafio do Pause, que é um desafio que tá estourado aí no YouTube. E eu vim fazer esse vídeo também. Tá todo mundo fazendo? Eu não vou fazer também. Por que eu não posso fazer? Eu vou fazer também. Eu vou fazer esse desafio do Pause com a galera aqui de casa. Com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com minha irmã, com meu primo que tá aqui em casa também. Olha, é o seguinte, eu tô aqui com o controle. Na hora que eu falar assim, Pause, aí tu vai ficar parado. Aí ninguém vai se mexer. Vai ser mais ou menos, na hora que eu falo, Pause! Entendeu? Parou, vai ficar parado. Ô Caio, vem cá, ô Caio. Você entendeu? Na hora que eu pegar o controle que eu falar assim, ó, Pause, você vai ficar parado. Não vai fazer nada. Vai, vai, vai dar certo. Você entendeu, né, como é que é? Eu entendi, foi tudo. Entendeu? Então, beleza. Então, bora começar aqui esse vídeo muito louco. Então, vamos ver aqui o que é que o pessoal tá fazendo aqui. Por enquanto, não tem ninguém em casa. Só tá eu e meu primo aqui. Depois o pessoal vai chegar e eu vou fazer com esse também. Tá foda. Pause! Olha, vai comer uma bananinha! Ficou com a banana na boca, fi? Não, tem que ficar pausado, fi. Não, não pode não. Ô, não pode. Fica com a banana na boca. Tem que ficar com a banana na boca. Fica com a banana na boca, pausado. Aí, com a banana na boca. Não pode, pera aí. Eu vou dar uma volta ali e já eu volto. Fica parado. Não, não sai daí. Fica com a banana na boca. Não tira a banana na boca. Não, tem que ficar parado, tem que ficar parado. Senão, não vai ganhar, hein. Não vai ganhar. O prêmio é valendo 10 mil reais. Pera aí, só vou dar uma voltinha aqui. Olha o jeito da minha cama. Meu Deus do céu, tem que arrumar isso aqui, senhor. Pera aí, agora vamos voltar aqui. Vamos ver se ele ainda está com a banana na boca. Aí, com a banana na boca, pausado. Isso aí gostou da banana. Com a bananinha na boca. Antes de pausa. Gostou da banana, hein, filho? Sai fora. Vamos ver o que é que o meu primo está fazendo aqui agora. Aqui está jogando Free Fire. Pausa. Então, quer dizer, você está jogando Free Fire aí, velho? O que você está fazendo aí? Deixa eu ver o que você está fazendo. Deixa eu dar um tirinho aqui para você. O cara vai te passar. Eita, ele morreu. Morreu. Uita. Atira aqui, ó. Atira, atira. Capulho, pula. Atira, atira. Vai morrer. Morreu. É um boot que está atirando na você, velho. Vai morrer. Vai morrer para o boot. Morreu. O coitado vai morrer, velho. Despausa. Estou morrendo aqui, velho. Caralho, velho. Estou morrendo aqui. Você fala para pausar esse trem. Que merda. Que caralho. Você morreu. Você morreu. Morreu não, tá vendo aqui, ó. Mas eu vou morrer. Morreu. Jogo de pausa. Eu ia matar os vagabundo. Estou grilado. Não, filho. É só o joguinho de pausa. Não, o joguinho de pausa é meu ovo. Mikael. Pause. Ih, vai cair água no chão. Pause. Nossa, caiu muita água no chão. Ah, caiu na minha blusa. Aí, derramou tudo no chão. Você vai limpar. Não vou limparada, não. Você que estava tomando água. Mas você que deu pausa? Ah, mas é o vídeo. Então. Pause. Para de ir. Parado. Pera aí. Pera aí, pera aí. Acabou. Opa, não pode falar. Agora ele vai lá, sim. Pode falar? Pode. Não, despausa. Vai fazendo comida aí. Fazendo carne aqui. Pause. Despausa, senão a carne vai queimar. Vai queimar a carne? Vai queimar a carne. Despausa. E aí, Caio? Está jogando Free Fire? Então, pause. Mentira. É ranqueada. Ele nunca vai me matar aqui. Ah, pausa. Está pausado. Morreu. Morreu? Eu falei de pause. Não. Estou nem aí. Eu morri na ranqueada. Ranqueada, senhor. Estou nem aí. Perdeu já aí. Perdeu. Perdeu. Não. Perdeu uns 50 minutos. Eu não quero descer para o platina 4 minutos. Pera aí, mas você está comendo? Nós temos uns muito melhores com amigos do nosso namorado, né? E aí? Estou parado. Paradinho. Ai. Ai. Ah, não, mano. Não. Não, mas tem hora dez já. Não, mas tem que ficar parado aí. Você tem que me complicar. Despausa. Agora é para ficar parado. Fica aí. Eu vou ali beber água. Não é que eu voltar. É para ficar aí? Não. Não se mexa. Michael, fica olhando aí. Espera aí. Deixa eu dar despausa aqui. Calma aí. Despausa. Pausa. Fica parada. Você está louco? Paradinha. Não se mexe. Para de graça. E aí, o que você acha? Para de graça, meu filho. Espera aí. Vamos pegar o cabelo aqui. Vamos jogar aqui para frente. Aqui, olha. Vai ficar parecendo a Samara. Quem que é a Samara? Samara do daquele filme lá. Aquela assombração aqui. Vê, fica assim. Tá bom. Você pega a mão aqui assim, olha. E vai assim. Pronto. Olha que linda. Maravilhosa. Despausa. Pausa. Parada. Tomando um café. Vai bem. Bebe, bebe, bebe. Tá bom, amigo. Tá bom, amigo. Amasiado, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A única que não se mexeu foi minha irmã. Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu primo se mexer. A única que não se mexeu foi ela. Então, você ia ganhar duas, gente. Dá uma olhada aqui, olha. Você ganhou. Fazer. Quem que eu vou ganhar com isso? Vai ganhar 10 mil reais. Ah, nem eu sei ter isso. Você vai tirar isso de onde? Você tá achando que eu não tenho isso, não? Não. Eu não tenho mesmo, não. Bom, então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, você deixa o like aí. Compartilha o vídeo aí pra geral. Então, é isso. Falou. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Vai, vai.